Capítulo 27 – O Destino de Ginga Diante das muralhas da Fortaleza de São Miguel, atual Museu das Forças Armadas de Luanda, a estátua de uma mulher contempla as praias e rocheiros que se perdem no horizonte do litoral sul de Angola. A seus pés desdobram-se o trânsito caótico e o relevo da Cidade Baixa, cuja arquitetura é um exemplo do choque da modernidade da África desde o início do século XXI. Edifícios moderníssimos de aço escovado e fachadas de vidro que reluzem a sua poente, reguidos pelo dinheiro farto do petróleo que alimenta a corrupção endêmica no país. Convivem com os prédios simplórios ainda da época da colonização portuguesa, hoje invadidos e transformados em favelas verticais, por cujas paredes recorrem línguas negras de esgoto sem tratamento. A mulher de metal que tudo observa e vigia tem proporções gigantescas, com cerca de 10 metros de altura postada sobre um bloco de granito, fisionomia severa e determinada, impunha na mão direita um machado de ferro. É uma obra típica do realismo socialista da antiga União Soviética, aliada do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, que em 1975, ano da independência do país, assumiu o poder em meio a uma das mais longas e sangrentas guerras civis africanas. Nenhum outro personagem da história da escravidão provocou tanta imaginação e fantasias da civilização ocidental quanto Annalise Souza, nome português e cristão, da raia Ginga. Nota. Também grafado como Ginga, Zinga ou Nizinga, segundo algumas outras fontes. Fim da nota. Hoje homenageada no Monumento de Luanda. Essa mulher foi corajosa e irreverente, hábil, guerreira, que durante toda a primeira metade do século XVI desafiou o poder e as armas do rei de Portugal. Seus feitos extraordinários a transformaram num mito poderoso que persiste até os dias de hoje. Na África, virou heroína do movimento comunista, o MPLA. Figura patriótica, defensora da liberdade e dos direitos do seu povo. Em eterna luta contra a opressão dos colonizadores europeus. No Brasil, é celebrada em manifestações populares e festas negras como rodas de capoeira, congadas e o maracatu. Nos Estados Unidos, foi adotada como símbolo do movimento feminista. Inspirou inúmeros livros, filmes, peças teatrais, letras de samba e reggae. Mito e realidade se confundem na história de Ginga. Acredita-se que ela seria filha de um escravo com Ginga Mbandi, oitavo de Angola, do reino de Andongo. No ano de seu nascimento, 1582, a guerra dos portugueses contra os chefes africanos se alastrava de forma incontrolável pelo interior de Angola. O pai teria sido assassinado pelos próprios vassalos, em meio a uma onda de conspirações e traições que assolava o reino. Em seu lugar, assumiu o herdeiro mais velho de Angola, o Mbandi, o herdeiro mais velho, o Angola Mbandi, que, para se sentir seguro no trono, mandou matar a madrasta, o irmão e um sobrinho, filho de sua irmã Ginga. Em 1617, o clima de tensão e instabilidade aumentou quando o novo governador colonial, Luiz Mendes de Vasconcelos, invadiu o reino do Andongo e mandou construir uma fonte de ambaca, na época, chamada de presídio, situada a quilômetros de, na verdade, cabaça, sede do reino africano. Era parte da estratégia portuguesa de expandir o comércio de escravos nas regiões ainda pouco exploradas do interior, aquado, o Angola se refugiou numa ilha do rio Kwanza. Ali, permaneceu até que, em 1622, o novo governador, João Correia de Souza, propôs ao soberano negociações de paz, uma vez que a guerra, ameaçava paralisar o tráfico da igreja. É nesse momento que Jinga faz sua primeira aparição nos livros de história. Em vez de participar pessoalmente das negociações propostas pelo governador, o Angola Mbandi mandou ao seu encontro uma representação chefiada pela sua irmã. O desempenho de Jinga impressionou a todos. Ela se apresentou em Luanda, coberta de joias e tecidos caros, à frente de uma numerosa comitiva. Os portugueses a receberam com tropas perfiladas e salvas de mosquetes. Um dia marcado para a audiência, sempre acompanhada do seu secto, ou seja, do seu grupo, as pessoas próximas dela, se dirigiu mais cedo à casa do governador. Queria inspecionar o ambiente e se certificar de que seria mesmo acolhida com todo o respeito e consideração pelos europeus. Entretanto, ao entrar na sala, ainda vazia, percebeu que ali havia apenas uma única poltrona, com duas almofadas de veludo franjadas a ouro, sobre um tapete, mas estava destinada à correia de Souza, que ao chegar em seguida, não lhe ofereceu outra cadeira. Irritada, Jinga imediatamente chamou uma de suas criadas e a ordenou que se abaixasse com os joelhos dobrados e mãos no chão. Em seguida, sentou-se sobre suas costas, como se a outra mulher fosse uma poltrona viva, e assim negociou de igual para igual com o representante da coroa portuguesa. Na despedida, o governador, reparando que a criada ainda se mantinha no chão, teria perguntado ao tipo a princesa, porque não a mandava se levantar. Ao que Jinga teria respondido, abre aspas, já não preciso dela, nunca me sinto duas vezes na mesma cadeira, fecha aspas. Apesar do contratempo, essa primeira rodada de negociações pareceu bem sucedida aos portugueses. Jinga retornou à sua terra, formalmente convertida ao catolicismo, batizada como Ana de Souza, tendo como padrinho o próprio governador Corrêa de Souza. Selou-se também um acordo pelo qual as autoridades coloniais prometiam libertar os sobas prisioneiros e se retirar da fortificação de Ambaka, que os africanos consideravam excessivamente próximo ao seu reino. Em troca, teriam livre trânsito no território do Andongo, o direito de reativar as feiras de escravos e um reino de escravos no interior do território e ajudar a militar contra inimigos e comuns. Por fim, acordaram a restituição recíproca de cativos foragidos. Nenhuma das promessas foi cumprida de ambos os lados. Em menos de dois anos depois da fabulosa audiência em Luanda, Jinga reapareceu como senhora absoluta do reino de Andongo. Segundo rumores da época, ela teria supostamente mandado envenenar o irmão para tomar o trono e renegaram o nome de Ana de Souza e o batismo católico, voltando a praticar a religião e seus antepassados. Também fizeram aliança com os temidos guerreiros Jagas e foi essa mulher poderosa e destemida que desafiou militarmente o novo governador, Fernão de Souza, a partir de 1624. Em vez de enfrentá-la de imediato num campo de batalha, os portugueses tentaram inicialmente um golpe de estado contra Jinga, apoiando um dos seus rivais, o Arei Quiluange. Porém, antes que o golpe se consumasse, Jinga atacou na calada da noite, matando um capitão e dois soldados. Lisboa mandou reforços. Reforços esses sobre o comando de Bento Banha Cardoso, militar experiente nas guerras angolanas, nas quais havia perdido um olho e dois dedos, que, no entanto, morreu logo ao chegar a Luanda, sem travar nenhuma batalha contra a rainha. Jinga passou a comandar um conflito de guerrilhas com autoridades coloniais, atacando os agentes do tráfico, os bombeiros, com seus comboios de escravos, os libambos, que seguiam do interior para o litoral, prejudicando assim a principal atividade econômica dos portugueses. Incorporou os cativos roubados aos seus exércitos e passou a dominar uma ampla região, a qual os portugueses não tinham mais acesso. Ao longo de 15 anos de guerra, a rainha foi se tornando cada vez mais poderosa. admirado com o seu desempenho, admirados com o seu desempenho, diferentes grupos se juntavam a ela. Em alguns momentos, seu exército teria reunido mais de 80 mil guerreiros. Num dos confrontos ocorridos na região de Canguela, em 16 de maio de 1629, deixou seus adversários atônitos ao descer de um penhasco altíssimo contra o qual estava encurralada, usando cipós para chegar ao fundo do vale. Nota do narrador. Não sei se você conhece, tem um esporte chamado parkour, eu mesmo pratiquei durante muito tempo. E, bicho, você consegue fazer coisas com o seu corpo que você imaginava que você não conseguia. à vista de um não praticante de parkour, aqueles movimentos que você faz, as passagens que você faz, são realmente admiráveis. Fim da nota do narrador. Na verdade, mais uma nota do narrador. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você dar uma olhadinha no esporte, caso não conheça. Incapazes de derrotá-la apenas pelas armas, os portugueses raptaram duas de suas irmãs. Cambo e Funge, um grande número de sobas que a apoiavam também. As irmãs da rainha foram entregues à guarda da mulher do Capitão Mor em Luanda, que as rebatizou com os nomes cristãos de Bárbara e Graça. Por volta de 1630, Ginga ocupou o reino da Matamba, e junto com seu vizinho reino Kacenge, dominado pelos Jagas, seria a principal região fornecedora de escravos no interior de Angola durante todo o século XVII. Como pode ser visto no livro de Paul e Lovejoy, Transformation in Slavery, página 96. A rainha passou a governar os povos Ambundo e Jaga adotando costumes de ambos. Ela administrava seus domínios com dois conselhos, um religioso e outro secular, composto de nove membros, sendo o cargo mais alto ocupado pelo principal chefe guerreiro. entre os símbolos de poder, carregava sempre consigo uma urna com os ossos de seu irmão assassinado. Como pode ser visto no livro de Mariana de Mello e Souza, Reis Negros no Brasil Escravista, página 104. Foi na condição de Rainha da Matamba que ela soube da ocupação de Angola pelos holandeses. Na manhã 24 de agosto de 1641, 21 navios com 3 mil homens despachados de Pernambuco por Maruistina Sal ancoraram diante de Luanda e em menos de 48 horas expulsaram os portugueses. Os holandeses ocuparam somente Luanda, Benguela e partes de Angola que os portugueses consideravam como sua propriedade. Ginga enxergou ali a oportunidade de estabelecer uma nova aliança para minar a presença portuguesa na região. Ofereceu ajuda aos invasores e juntos organizavam uma nova e importante rota de tráfico. Tráfico de escravos que conectava Luanda sob o controle holandês ao interior de Angola. Foram mais sete anos de luta contra os portugueses enquanto durou a ocupação holandesa. Na retamada de Angola Ginga se encastelou novamente em Matamba o coração do seu território onde manteve uma aguerrida resistência a Portugal. Os atos de bravura e estilo de vida da rainha Ginga impressionavam todos os europeus que entravam em contato com ela. Um deles o missionário napolitano Antônio de Gaeta comparou a Cleópatra rainha do Egito. Segundo ele Ginga vestia finos tecidos africanos e também sedas veludos brocados vindos da Europa se cobria de joias e adereços de ouro prata cobre ferro e corais. Tinha sempre um coroa na cabeça mas andava descalça bebia vinho vinho licoroso e fumava muito. Gostava de jogar mas se ganhasse doava o prêmio aos perdedores. Teria tido mais de cinquenta amantes de uma só vez. A certa altura decidiu que não seria mais chamada de rainha mas de rei e passou a se vestir como um homem e exigia que seus amantes trajassem roupas femininas. Olha que bacana. As impressões do missionário foram confirmadas por Alfred Dapper militar que os holandeses destacaram para protegê-la durante o período de ocupação de Angola que ela descreveu da seguinte forma abre aspas essa princesa viveu mais de sessenta anos tinha uma coragem tão de macho que costumava fazer a guerra um divertimento e conseguia seduzir de tal modo os escravos dos portugueses que esses acabavam por fugir em grandes bandos. era de humor feroz e bárbaro odiando mortalmente os portugueses a quem não dava nenhuma chance vivendo a maneira dos jagas em tendas de campanha antes de iniciar uma expedição militar sacrificava vítimas humanas para saber antemão o sucesso que teria para celebrar essa horrível festa vestia roupas de homem suntuosas a sua maneira rodeadas de peles de animais trazia um punhal pendurado no pescoço e um machado à cintura tendo a mão marco de flechas dançava ao som de dois sinos de ferro com tanta agilidade como se fosse um homem jovem os relatos de Antônio de Gaeta e Alfred Dapper estão em A Rainha Ginga de Arlindo Corrêa no blog do autor arlindo-corrêa.com barra 060208.html aventuras e relatos tão extraordinários poderiam sugerir que Dinger fosse apenas mais uma de muitas lendárias e fictícias rainhas africanas que povoavam a imaginação dos europeus há porém documentos mais do que suficientes sobre ela entre os quais cartas de sua própria autoria o que na época era raríssimo para uma mulher em qualquer parte do mundo e mais ainda mais ainda na África ela teria aprendido a ler e escrever já adulta com a ajuda de frades italianos na correspondência com os portugueses Ginga sempre se identificava como Ana de Souza seu nome cristão mesmo depois de renegar sua nova religião e voltar aos seus antigos costumes nas cartas insistia para que Portugal cumprisse as suas promessas e devolvesse alguns de seus sobres feitos escravos em 1656 Ginga desnorteou mais uma vez os portugueses onde lhes propôs um tratado de paz definitivo a rainha queria também voltar ao ser da religião católica dizia-se velha e cansada de guerras pelo acordo assinado em 12 de outubro de 1657 cedia aos portugueses 200 escravos do seu reino em troca da libertação da irmã a princesa Cambo ou Bárbara no ano seguinte Ginga acolheu em Matamba um grupo de capuchinos italianos um deles o Frei Giovanni Antônio Cavazzi nascido na aldeia de Monte Cúculo enfim na região de Bolonha acabaria por escrever sua primeira e mais conhecida biografia nos seus últimos oito anos de vida se comportou como uma pacífica devota católica nesse momento nesse período ela permitiu que em seu reino fossem introduzidos a escrita novas técnicas agrícolas e estilos de vida de estilos de vida europeus e cristãos desse modo os missionários puderam penetrar no continente africano em 1657 Ginga enviou uma carta ao Papa Alexandre Alexandre VIII descrevendo as atividades pastorais realizadas em seu território os batismos dos membros da corte e da construção de igrejas também pedia mais missionários para a expansão da fé católica como pode ser visto em mais detalhes na página 112 do livro de Mariana de Melo e Souza Reis Negros do Brasil Escravista para a igreja Ginga era símbolo de uma África que julgava uma terra selvagem cruel e imoral convertida a religião católica pela ação dos europeus tornando-se desse modo piedosa e a caminho irreversível da salvação abre aspas Ginga havia se transformado no paradigma da barbárie africana no espectro do caos em que viviam os pagãos ultramarinos fecha aspas observou o historiador Luiz Felipe de Alencastro abre aspas e os capuchinhos tinham razão e os capuchinhos tinham trazido ela de volta ao reino de Deus fecha aspas mais detalhes no livro do Felipe de Alencastro o trato dos viventes página 278 279 a rainha contribuiu para a construção desse mito a rainha contribuiu para a construção desse mito numa das cartas que escreveu de próprio punho a corte portuguesa na época fez o meia culpa do seu passado prometendo abandonar a vida promíscua e se casar com o único marido abre aspas vós sabeis que pelo passado teve um centro de maridos e isso foi o estilo dos meus antepassados os outros tinham só pela grandeza mas eu não fazia vida com eles agora vou me casar com um só fecha aspas ginga morreu nos braços do frei cavazzi no dia 7 de dezembro de 1663 aos 81 anos depois de receber a extrema unção sacramento da igreja católica hoje chamada de unção dos enfermos nota a divergência a respeito do ano do nascimento de ginga algumas fontes sugerem que ela teria nascido em 1580 em vez de 82 teria portanto nesse caso 83 anos a morrer foi sepultada na igreja de Santa Ana da Matamba portanto portando uma coroa de ouro e joias vestida com o hábito de capuchinhos e escoltada por 12 membros da irmandade de Nossa Senhora do Rosário dois esquadrões de guerreiros jagas cem músicos e milhares de súbditos ginga havia também aberto um importante precedente na equação de poder naquela parte da África depois dela os reinos do Andongo e da Matamba tiveram muitas rainhas no período de pouco mais de um século que se seguiu a morte de ginga as mulheres começaram a ocupar o trono por 80 anos como pode ser visto em mais detalhes na página 107 do livro Reis Negros no Brasil Escravista de Marina de Melo e Souza ginga morreu mas sua lenda cruzou o Atlântico e renasceu em outro personagem de outra luta contra o domínio português Zumbi dos Palmares com um espelho de duas faces e imagens divertidas o paralelo entre os dois é impressionante como se verá nos dois próximos capítulos 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 capítulos